Muitos colegas, muitos amigos por lá. Como é que você espera aqui? Será esse jogo? Sim, tenho um grande exemplo lá na equipe do Porto. Tenho vários amigos, vários colegas. Agora estou defendendo a equipe do Santos. Espero, se começar jogando, fazer os gols necessários para ajudar a equipe do Santos a sair com a vitória. Agora no coletivo já fez o gol e já começou a comemorar. É bom, é bom. Eu sei voltar bem. Pude voltar bem fazendo os gols aí durante o coletivo. Espero manter essa sequência durante o campeonato agora. Dar sequência de jogos e fazer os gols necessários para ajudar a equipe do Santos. Quiroz, e se você marcar contra a equipe que o projetor vai comemorar o gol? Não sei, não sei na hora do momento. Às vezes a gente se estrava um pouco, mas estou tranquilo. Independente se eu faço gol ou não, espero fazer um bom gol para a equipe do Santos. E como está a tua ansiedade para enfrentar o Porto? Estou normal. Estou tranquilo para enfrentar a equipe do Porto. Fazer um bom jogo lá para a gente conquistar os três pontos que são necessários.